DJ William, Betona meu DJ É o Dan, rato chato né? Dani é o chato, o mais falado Tipo uma rinata, peso não, tonelada Fujo da ara nobre pra fuder com o bandido Na tretada pra vapor, no beco dá pra envolver E o carro bicho representa que as colegas se envolvem O criminoso, operante, portador de uma grama As putas me preocuparam que eu passo de tempo Eu sou uma corpesada, piranha dessa faça Alguia do teu bandido não é pecado Tá jadaço, de lacocha, olha a costura do soldado Joga xerégua pro seu soldado Caralho, joga xerégua pro seu soldado Mal de baseato, joga xerégua pro seu soldado Tá jadaço, de lacocha, olha a costura do soldado Joga xerégua pro seu soldado Vem, caralho, joga xerégua pro seu soldado Vai, caralho, joga xarega pro seu soldado Mal de baseado, joga xarega pro seu soldado As putas me procura, se eu passo de pentão Eu sou o mais confiçado, a piranha deixa forte Ser bandido não é pecado, tá jadaço De lá, corte, olha a costura do soldado Joga xarega pro seu soldado Trovando o beat, só rajada Peso não, me dá, me dá, me dá A medalha de ouro pra ele que ele merece Tem que respeitar Fugiu da arra nobre pra fuder com o bandido Na trentada pra vapor, no beco dá pra envolver No carro o bicho representa que as colegas se envolvem Feminoso, operante, portador de uma grama As putas me procura, se eu passo de pentão Eu sou o mais confiçado, a piranha deixa forte Ser bandido não é pecado, tá jadaço De lá, corte, olha a costura do soldado Joga xarega pro seu soldado Vai, caralho, joga xarega pro seu soldado Mal de baseado, joga xarega pro seu soldado Tá jadaço de lá, corte, olha a costura do soldado Joga xarega pro seu soldado Vai, caralho, joga xarega pro seu soldado Vai, caralho, joga xarega pro seu soldado Mal de baseado, joga xarega pro seu soldado As putas me procura, se eu passo de pentão Eu sou o mais confiçado, a piranha deixa forte Ser bandido não é pecado, tá jadaço De lá, corte, olha a costura do soldado Joga xarega pro seu soldado Trovão no beat, só rajada Peso não, a piranha deixa forte A verdade é de ouro pra ele que ele merece Tem que respeitar 周 16 Você jáárralou Se a gente já não Facebook Se a gente já está Se a gente já está Se a gente já está E aí Tchau, tchau.